Então, meninas, adivinham onde eu estou? Eu vim conhecer o Cristo! Uhul! Vamos vim! É, amor? Olha como é alto, gente! Gente, olha que vista maravilhosa! Gente, estou muito feliz, sério, 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 estou muito empolgada! Então, a gente vai subir agora aqui para uma escadariazinha boa! Olha a vista, galera! Olha lá! Olha o estádio do Maracanã! E está meio nublado, mas tem a ponte, o Rio Niterói ali também! E vamos lá! Aqui ainda tem... Ele está ali... E aí, gente, está muito empolgada! Nossa, ele é muito grande! Nossa! Amor, está gostando! Ai, ele é muito lindo! Ai, eu quero espirrar, peraí! Não, espira depois, velho! Me espira depois! Me espira depois! Então, meus amores, eu estou aqui muito feliz! Gente, o sede está lotado! E é segunda-feira! A gente deixou para mim segunda-feira, porque ele sabe que o final de semana é muito lotado! E está lotado! Mostra aí, amor! O sede está lotado! Gente, mas vale muito a pena! É uma sensação muito linda! E apesar de estar um pouco nublado, está muito linda! Então é isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog! Um beijo e tchau! Olá, meus amores! Então, a gente foi lá no Cristo, lá no Corcovado. E a gente já foi lá. E agora a gente está aqui na praia. As meninas acabaram de chegar. Dá oi para o meu vlog! Oi, oi, oi! Luanda está me imitando. Somos gêmeas! Ivi! Somos gêmeas! E Thay, que está gravando o vlog também. A Ju e a mãe dela. Dá oi, tia! E elas acabaram de chegar. Elas estavam almoçando porque elas foram lá no Saara. E a gente quis ir lá no Cristo. A gente só vai ficar aqui um pouquinho porque o nosso voo sai às 6 horas da tarde. A gente tem que estar lá às 5 horas para fazer o check-in. E é isso! E eu vou mostrando para vocês aqui, por enquanto, tá? Beijos! Para entrar na água. A gente vai até saber. Deixa o último, vou terminar sem sólizar. Então, meus amores, a gente já está aqui no avião. Eu estou muito cansada. A viagem foi muito cansativa. A gente não dormiu quase nada. Está aqui eu e o Hudson. A Ju e a mãe dela estão ali. A Thay. Thay. Aparece o meu vídeo. Cadê? Está aparecendo? Thay, está com fone de ouvido. Parece também. Meu Deus! O pessoal falou que é para gostar. Oi, oi. E a Evelyn. Oi. A Ju e a mãe dela. Então, a gente está indo para Campinas. E eu estou assistindo um filminho aqui, ó. E a gente vai ficar só umas meia hora lá em Campinas. Depois a gente vai pegar o voo para o Brasil. E eu mostro um benefício para vocês, tá? Beijo. Tchau. Chegamos, pessoal. Finalmente. Estou muito cansada. Está todo mundo cansado. O Hudson carregou um monte de mala. O que dá? O único que vamos viajar com 300 mil mulheres. Mas chegamos, né, galera? Eu nem gravei o Hudson. Olha a cara da gente. Está nem vendo. O dia de amanhã continua lindo. O dia de amanhã continua lindo. Então, vamos lá. Ai, estou tão cansada. Aê, olha lá meus pais. Olha lá. Me esperando. Olha lá, tio pai da Ju. Tá cansadinha, Camila? É muito morto. Gente, ela veio no avião morrendo de cansada. Carinha de triste, olha. Quero me machucar. A outra vez que eu vi ela com essa carinha é quando ela estava com fome. Aí como eu fico feliz, agora tem que dormir. Não, gente, é meu caso sério. Porque quando eu estou com fome, com fome... Sentiu saudade, tia, da sua filha? Sentiu. Oh, meu Deus. É minha irmã gêmea. Quando eu estou com fome, com fome, eu também sou irritada. Então é isso, gente. Agora eu vou para casa dormir. Porque eu estou com fome. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Que é fome muito boa.